Eu desenvolvo software livre desde que eu desenvolvo software. E sempre foi uma questão que eu vejo surgir isso. Como é que a gente começa a abrir o código, alterar licença de software que já está consolidado? Como é que você lida com os advogados, com o pessoal da burocracia em relação à licença, à propriedade intelectual? Como é que você convence as pessoas que isso aí faz sentido, que uma coisa não exclui a outra? Isso aí são dilemas que eu sempre vi acontecer no mundo empresarial. Mas nunca me envolvi de fato, porque sempre trabalhei como autônomo, como freelancer, como sozinho, na verdade. Sem me envolver com uma empresa grande mesmo. Se eu me envolvia era por contrato e eu não tinha inserção e possibilidade de discutir esse tipo de coisa. E hoje eu estou envolvido no trabalho do V-Livre, que é um aplicativo de entrega de comida vegetariana e vegana. E eu tenho a liberdade lá de ter essa abertura aí, de ter esse diálogo junto com as outras pessoas que trabalham lá, sobre como é que a gente vai fazer a coisa e tenho o poder de tomar a decisão nesse sentido aí. E é isso aí, foi assim que eu cheguei no V-Livre, demonstrando conhecimento técnico e capacidade de escrever código. De fazer o software funcionar, de fazer o site funcionar. E isso foi condição suficiente para eu ter a liberdade de propor. Ah, vamos, quem sabe, daqui para frente, todo o código que a gente escrever, vamos lançar como software livre. Vamos portar o código que já existe para software livre, porque isso é importante, inclusive para a própria empresa. Isso. Hoje o que a gente vai mostrar para vocês são esses três projetos que a gente está já desenvolvendo em tecnologia livre. Então o primeiro projeto seria o V-Livre. Então, na verdade, o V-Livre hoje não é software livre ainda. O Yuri está nos ajudando a fazer essa transição, então explicando para a gente a questão das licenças, a diferença de open source, software livre. A gente, do outro lado da história, sempre pensativo nessa questão de como trabalhar a concorrência. A gente está num mercado muito disputado, muito aquecido, com muitos players novos a cada dia, que é o mercado de delivery, de entregas. Então a gente tinha aí, no início, competindo com pedidos já, e food. Depois vieram iniciativas como a Uber Eats, a Rappi, hoje, que também está bastante em evidência, a Glovo, e por aí vai. Então são muitas empresas que estão nascendo nesse nicho, por ver uma rentabilidade. O V-Livre pegou um pouco essa onda, claro que focado no nicho vegetariano e vegano, que é o nosso grande diferencial. E por isso também me chamou muita atenção essa questão da tecnologia livre, porque tem muito a ver com a questão do veganismo também, de tu pegar uma outra curva de ascendência do mercado. Assim como o veganismo tem crescido muito, os softwares livres também têm crescido muito, a gente acredita que é um casamento super interessante, a gente conseguir aliar essas duas coisas. E no mercado vegetariano a concorrência também é um pouco diferente, a gente trabalha muito mais com parceiros. Então eu vejo a diferença grande entre o mercado onde eu estou alocado e o mercado convencional, que a gente chama assim. Então, vou dar um exemplo. Enquanto o iFood ou outras empresas estão pensando em fazer teleentrega de graça para a pessoa pedir em casa, a gente está iniciando em teleentregas de bike com valor justo para o ciclista poder trabalhar, para o ciclista poder sobreviver. E é isso, a gente vê muito dinheiro nesse mercado, simplesmente dinheiro por dinheiro. E o V-Livre não pensa assim, o V-Livre quer ter uma operação sustentável. Até então, a gente está há dois anos no mercado, é uma empresa independente, só com investimento próprio. Estamos super bem, estamos em Porto Alegre, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente entrou nesse mês. E todo mundo que entende a proposta gosta da ideia. Então a gente está nesse momento em fase de realmente a gente entrar no casulo para virar a borboleta do software livre. Eu acredito que vai ser um grande diferencial de mercado, mas não só como diferencial de marketing, mas como diferencial de verdade mesmo. de poder competir de uma maneira que ninguém vai conseguir competir. Porque se você libera o software, você dá a chance de mais pessoas fazerem o mesmo projeto, ou o próximo, ou enfim. Só que é isso mesmo, a gente quer esse sentido de mercado disruptivo, de quebrar paradigmas. Então, imagina, a gente tem empresas que têm bilhões, que são nossos concorrentes, e a gente tem um player concorrente que abriu o código e dizer que pode entrar, que todo mundo pode ter a sua entrega sustentável, a sua entrega local. Então esse é um dos projetos, são os três projetos que a gente vai apresentar hoje. Então é a transição do VLivre para software livre, a gente vai conversar um pouquinho. O Climobike, que é um dispositivo que a gente vai incluir na bicicleta para medir a poluição do ar. Também já é um projeto de software livre, que foi trazido até o VLivre, e a gente está tocando. E outro projeto que é de rastreabilidade dos alimentos, que é um projeto ainda mais embrionário, mas já estamos estudando ele, e também vamos mostrar para vocês o que a gente tem até agora. Deixa eu só passar o slide ali. É importante essa parte que a gente colocou até o título dessa fala como Tecnologias Livres para Alimentação Saudável, porque isso é um requisito do público que a gente tem, do ambiente que a gente trabalha, não é o golpe de marketing. Ah, vamos fazer, vamos usar software livre, porque está relacionado com o público vegano, com o público alternativo que usa diariamente o VLivre. Não, é porque isso está intrinsecamente associado com tudo que gira em torno ali. Não existe a pretensão de competir com o iFood, com o Uber Eats, ou com outras empresas que agregam o valor no próprio negócio através de injeção de capital. A história é isso aí mesmo, é entregar comida saudável, é pensar em coisas, produzir coisas, e manter a sustentabilidade das coisas que justificam esse fim. As entregas que a gente está fazendo vão ser de bicicleta, não é porque é um hype, está na moda, ou é legal ser alternativo. É porque é uma necessidade do público de diminuir o monóxido de carbono, de fazer a cadeia inteira da entrega ser uma coisa pró-saúde. Então, é porque as coisas se encaixam mesmo e porque é uma necessidade do dia a dia da empresa. Isso. E voltando no início, o VLiver tem dois anos, a gente iniciou há três anos, na verdade, com um portal de conteúdo que se chama souvegetariano.com, e aí, em uma ideia de como rentabilizar melhor a empresa, a gente viu esse mercado de entregas, iniciou com o VLiver, era um site, simplesmente um site, que tinha uma experiência de compra. Na verdade, a gente fazia tudo por trás, ligava para o restaurante, então era uma operação bem manual, mas com uma experiência de usuário completa. E assim, a gente foi melhorando, lançamos os aplicativos para iOS e Android, mas sempre sabendo que o nosso sistema tem que melhorar, temos que ter, inclusive, uma equipe de TI interna, que isso a gente era terceirizado, a equipe de TI, até o Yuri entrar como sócio da empresa, que agora o Yuri está montando essa equipe de TI, e está com essa ideia, e trouxe essa ideia para a gente de liberar o software. Então, esse primeiro momento foi um momento de estudo, de a gente entender o que é o software livre, ou a diferença do open source, software livre, isso me chamou muita atenção também. E é uma decisão que não é tão convencional, uma empresa, eu acho que, liberar o código no início, uma coisa é você nascer com esse objetivo, outra coisa é você fazer essa transição. Então, a gente tem estudado bastante, e como trabalhar com a questão das licenças, como poder ajudar ainda a comunidade, porque isso que eu acho que me chamou mais a atenção, como eu não conhecia esse universo, mas a palavra comunidade, isso é uma coisa que o vegetarianismo tem muito, muito mesmo. Então, a possibilidade de pessoas se envolverem com um projeto, ou quererem programar para a gente, por exemplo, como a gente já recebeu muitos e-mails de pessoas dizendo que tem uns bugs aqui no aplicativo, eu queria melhorar, e aí a gente vai para a parte jurídica lá, tem gente que quer trabalhar para a gente, não, ou o cara tem que ser sócio, tem que pagar ele, ou tem que ter uma meia, então tudo, a parte burocática é bem complicada nesse sentido. E a gente realmente tem uma comunidade muito forte, eu acho que isso é um grande diferencial de largada, você já lançar algo que tem uma comunidade que está esperando, esperando ajudar, esperando para olhar, se comunicar, pessoas com interesses em comum, isso é o que mais me chama a atenção. E eu acredito que o sucesso do VLivre, sendo um software livre, vai ser isso mesmo, a comunidade que a gente vai conseguir botar para dentro do projeto, e também que tenha vida própria, porque é isso, daqui a pouco a gente está criando iniciativas como, sei lá, um VLivre sem glúten, por exemplo, ou um VLivre só de comida orgânica, hoje o nosso foco é vegetarianismo e veganismo. Nós temos no aplicativo alguns selos que dizem quais são as opções sem glúten, orgânicas e sem açúcar, mas não é o grande objetivo, é mais a alimentação sem carne mesmo. Mas isso abre possibilidades, a gente abrindo o software, abre possibilidades para pessoas construírem projetos em cima e poderem divulgar mais, enfim, pedir a nossa ajuda. Eu acho que a parte de você se doar um pouco para o mercado é bem bacana. Quem puder acompanhar o nosso trabalho vai ver que a maioria das nossas publicações, o nosso marketing não é para venda, é mais para educar as pessoas mesmo, porque é isso, o vegetarianismo tem que ser educado, as pessoas precisam entender um pouco mais sobre esse universo para poder consumir. Então a gente trabalha com muito essa questão do preconceito e eu vejo que esse paradigma chama atenção. Então vão ser dois preconceitos que a gente vai estar quebrando, a gente aliando o software livre ao veganismo. E isso me chama muita atenção, justamente pela questão da comunidade, que eu vejo que realmente tem um grupo de pessoas que querem se envolver com isso. E por isso já de start, já acredito muito no sucesso. E a outra possibilidade é o marco que isso vai deixar no mercado, porque hoje a gente realmente compete com esses players que eu comentei para vocês. Tem restaurantes que o VLivre até vende mais, restaurantes vegetarianos e veganos preferem estar com a gente do que estar em outros aplicativos. Então essa fidelidade é muito bacana, ver que o nosso esforço está sendo compensado. Muita gente vindo atrás da gente, esse aplicativo faz isso, esse tipo de promoção que eu não gosto muito, vamos fazer uma coisa diferente com vocês, vocês são mais abertos. E é isso mesmo, a gente é mais aberto, a gente não está só para a questão monetária, e sim de poder ajudar, poder construir juntos. Isso foi sempre o nosso discurso, e até agora sempre deu certo. Então eu vou vestir essa camiseta realmente, de que eu prefiro pessoas engajadas do que dinheiro. O VLivre sempre apostou nisso. Então a gente não é uma empresa que tem grandes lucros, mas movimenta muita coisa. Isso é a parte mais legal. E com esse projeto do software livre, que a gente vai tentar esse ano ainda, fazer a liberação do código, o Yuri pode explicar um pouquinho mais sobre essa transição. Ele já construiu algumas novas programações para o VLivre, já em tecnologia livre. E os outros projetos que estão vindo pela frente aí, já são 100% livre. E é isso, nós vamos fortalecer essa comunidade, mais uma empresa que vai entrar para esse mercado, que vai fortalecer realmente, vai investir a sua energia, que eu acho que é o mais importante. E vai defender, vai defender esse mercado, porque é isso, eu vejo que a gente precisa se apropriar desse conceito, e com o mundo que está hoje, eu acho que a parte de deter conhecimento, de não poder passar para o outro, isso já passou, isso já é passado. Acho que a gente está no momento realmente de projetos descentralizados, de blockchain, então tudo está vindo, mostrando que não precisa ser as coisas totalmente hierárquicas. A gente pode tentar trabalhar de uma maneira bacana, juntos, e cada um tendo a sua fonte de receita. Eu acho que a parte bacana do software livre é isso, você tem mais um desafio de como gerar a receita, não só com o patrimônio do código, que é isso, a empresa vai investir em você, não tem o patrimônio do código, ela pode copiar e colar, fazer um V livre com mais investimento. Mas não, a gente acredita realmente nessa fidelização, nessa nossa história que a gente já vem percorrendo, e eu acho que, eu acredito muito que essa nova fase, a gente fazendo essa troca para o software livre e podendo ajudar mais pessoas ainda, podendo, muitas pessoas já vieram para a gente também querendo abrir franquias, nunca foi da nossa vontade, sabe, porque a gente pensa que vamos manter a nossa linguagem, manter o nosso padrão, a partir do momento que tu abre uma franquia, por exemplo, acaba, de certa forma, perdendo um pouco o padrão de qualidade, é inevitável, e a gente nunca quis fazer isso, então toda a operação é tocada aqui em Porto Alegre, mas eu acho que nesse momento de tu abrir, fazer essa liberação, essas iniciativas vão poder dar segmento e a gente vai poder ajudar, vai poder dar suporte, então, mais do que esse desafio de como rentabilizar uma empresa com um software livre, o bacana, eu acho mesmo, é a dimensão que isso pode tomar, a proporção que isso pode tomar no mundo. É, a única coisa que eu ia falar em relação às coisas que a gente já tem no ar é que a gente não está usando GitHub, estamos usando Norabug, que é uma instalação do GOGS, GitHub, é muita burocracia para conseguir abrir uma, mas, eventualmente, vamos colocar lá também, mas lá no norabug.org já tem uma organização que é V-Livere e já tem código lá, tem o nosso bot de Telegram que é a Vega e o código do Climobike que nós vamos mostrar agora está lá no telão. e que Climobike é um projeto de, é uma estação meteorológica móvel, na verdade. O que tem naquela placa ali são sensores para medir temperatura, umidade relativa do ar, gases tóxicos, dióxido de carbono, gás metano, luminosidade, eu não lembro de cor agora, acho que é tudo isso, pluviosidade não tem nessa versão. Mas tem um computador ali, essa aí não é a placa final, na verdade, ela está diferente já. Tem um módulo de cartão microSD ali, os dados ficam sendo gravados no cartão SD, geolocalizados, tem um módulo de GPS no Climobike. E depois a gente manda para um servidor HTTP, por enquanto o plano é usar a OrbitDB para armazenar na IPFS os dados, mas o destino final dos dados é uma camada do OpenStreetMaps, onde fica ali geolocalizado com o tempo, com o momento que os dados foram obtidos e com isso, com uma bicicleta circulando pela cidade e capturando esses dados, você consegue fazer um mapa do clima, consegue saber como é que estava a temperatura, a umidade do ar, os gases tóxicos em uma região, no mundo inteiro, se tu pedalar o mundo inteiro, e temporalmente, dá para até saber se uma bicicleta fica rodando com isso todo dia num lugar, tu consegue fazer a média de temperatura da semana, por exemplo, enfim, as possibilidades de estudo meteorológico disso, o limite é a criatividade, o código está em GPL, lá nesse repositório do Climobike, onde eu mencionei antes, no Norabug, na organização VLivre, depois a gente pode abrir ali o site, não está finalizado ainda, a gente já testou, já lançou um protótipo de testes, tem que finalizar algumas coisas do código, talvez até o mês que vem a gente termine isso, e é isso aí, a gente vai ter um protótipo dessa estação meteorológica e a ideia, porque que isso está sendo desenvolvido junto com o VLivre, a ideia é que esses Climobikes sejam associados com as entregas de bicicleta do VLivre, então quem tiver entregando comida pelo VLivre de bicicleta vai estar ao mesmo tempo medindo a polução do ar, os dados climáticos ali, é isso. É, o que a gente quer é que com esse dispositivo a gente consiga ter uma precificação da teleentrega mais justa, e é isso, as possibilidades são imensas, a gente está, a gente vai criar um VLivre Maps que é, que vai ser alimentado pelos Climobikes, então informações como a rua menos poluída, por exemplo, então vamos lá, vai sair uma entrega, o ciclista vai ter três rotas para poder escolher, uma rota onde ele pega uma lomba, uma rota onde ele pega árvores, uma rota daqui a pouco que ele passa na frente de uma, sei lá, de uma fazenda, porque a gente consegue medir o gás metano e consegue ver se tem bois ali perto, então é isso, como o Yuri falou, a criatividade que vai ser a alimentação, mas a gente já tem muitas informações e dados que a gente quer coletar e poder apresentar nesse novo mapa, que é um mapa mais consciente mesmo, e primeiramente mais focado realmente nas entregas, e justamente para isso, para a gente poder ter uma precificação cada vez mais justa para a entrega, então, por que que dia de chuva, será que vai ser um pouco mais caro ou vai ser mais barato porque vai ter mais ciclistas querendo fazer entrega, porque tem mais entregas, então disponibilidade é uma coisa importante, se está chovendo ou parou de chover, o Climobike vai saber também, a gente pode começar a criar novos módulos e descobrir a velocidade do ciclista, daqui a pouco a intensidade do freio, se ele caiu, chama uma emergência através do Climobike, enfim, a possibilidade são imensas, o dispositivo ele entra para, primeiramente, ter esse objetivo de ter um valor de teleentrega mais justo, então, enquanto outros aplicativos continuam com a ideia de oferecer teleentrega de graça, a gente não, a gente acredita que os projetos têm que ser sustentáveis, precisa existir um valor para teleentrega que seja justo para pagar a operação e para fazer o biker ter esse, porque hoje o ciclista é como se fosse um juiz de futebol, ninguém dá muita bola para o trabalho dele, e normalmente ele tem que ter outro trabalho a não ser só aquele, e a gente trabalha muito com ciclistas há bastante tempo, então a gente vê dificuldade de poder vender no mercado isso, então, o restaurante quer fazer entregas de bike, mas o ciclista diz, tá, mas é R$ 8, e aí o restaurante diz, mas R$ 8 é o preço de uma moto, como é que tu, mas aí não pensa que o ciclista usa o corpo para pedalar, que a bicicleta também tem manutenção, então não é só a gasolina que importa, porque se fosse só a gasolina que importasse, a gente ia ficar sem entregas muito tempo aí, com a crise que está tendo, então é isso, a gente está projetando fazer um produto mais sustentável, e ao mesmo tempo também anticorrupção, porque a nossa intenção é que a precificação seja dinâmica e seja paga direto para o ciclista, então nem o V-Libre vai ter uma tabela de preços e nem o restaurante, e isso já também é um grande diferencial, então o restaurante não vai botar nenhum valor acima ou abaixo, não vai perder também, não vai ganhar, mas também não vai perder, que muitas vezes acontece, e o restaurante tem uma operação deficitária na entrega, justamente porque tem que pagar um motoboy que ficou parado, então o Climobike ele vem para conseguir operacionalizar melhor essas entregas e dar mais verdade também a tudo isso, então realmente é um início só, é a primeira versão, a gente está lançando agora em agosto em um evento em Gramado, essa primeira versão do Climobike, e logo logo já vai estar os ciclistas rodando também em Porto Alegre fazendo entregas, e depois que o piloto estiver formatado aqui, a gente está levando ele para São Paulo, e o objetivo é isso, o objetivo não não é ficar vendendo o Climobike, a gente não é uma empresa de hardware para ficar fazendo isso, mas a gente pegou um projeto de software livre, com todas as licenças que ele tinha, se não me engano a licença CERN, eu acho, o Climobike tem, e é isso, melhoramos o hardware, investimos nele, investimos em pessoas para trabalhar nele, justamente para a gente poder usar, e poder usar esse software, esse hardware, prover livre, tendo diferenciais, e fazendo com que, claro, a gente consiga rentabilizar melhor o projeto, mas o interessante é isso, que eu acho o bacana de tudo, a gente conseguiu ver um projeto que estava em stand-by, não tinha sido concluído ainda, a gente se apropriou desse projeto, conseguiu melhorar ele, já criar outras versões dele, e a gente está usando de uma maneira muito prática numa empresa, então, isso é o legal mesmo, de como você vê, como trabalhar com a tecnologia livre sendo benéfica para todo mundo, se o Climobike não fosse tecnologia livre, a gente nunca teria essa possibilidade de estar trabalhando com ele, e estar melhorando ele, então, isso que eu acho que é a parte mais legal mesmo, de poder, e não ter essa questão tão burocrática no primeiro momento, de, não, pode ser feito, pode ter ajuda de mais pessoas, e como ganhar dinheiro com isso, a gente, nesse momento, o que mais vai impactar mesmo é o mapa, o mapa mais consciente da cidade, e essa questão da precificação para os ciclistas, então, eu conseguindo criar esse mercado de ciclistas que entregam comida por um valor justo, ciclistas também que são profissionais, e não, que muito aconteceu com outros aplicativos também, qualquer um pega uma bike, vai e faz a entrega da comida, entrega a metade da comida, por exemplo, toma um suco, isso acontece muito, então, a gente quer ter uma operação realmente mais sustentável nesse sentido, então, trabalhar com profissionais de ponta, e para isso, eles precisam receber, precisam estar sabendo que estão fazendo algo por eles também, então, eles também medindo a posição do ar, por exemplo, é mais um motivo para eles estarem com a gente, e o VLivre ser um diferencial de negócio. Na verdade, esse projeto já está avançado, porque no começo, o que a gente estava tentando resolver, tinha que fazer a teleentrega de bicicleta no VLivre, e a gente já tinha experiência de outras soluções, e a gente já sabia o que a gente não queria, e aí, o que a gente queria lançar num aplicativo de entrega de bicicleta, que é o que a gente está trabalhando hoje, porque isso não está lançado ainda, é valorizar o ciclista, a gente percebeu que o ciclista estava sendo precarizado, por outros aplicativos de entrega, inclusive, e isso aí era uma demanda real das pessoas que trabalham diariamente com entrega de bicicleta, de ter uma coisa mais, que observe mais a realidade do dia a dia. Então, a gente passou por várias conversas com gente que trabalha dia a dia com bicicleta, tem algumas pessoas dessas trabalhando junto com a gente lá, e basicamente os problemas de tecnologia que eu tinha que resolver para colocar para integrar com o aplicativo do VLivre já existente, era calcular melhor a distância que o ciclista percorre, quanto tempo ele fica pedalando, para melhorar a estimativa de quanto é que vai custar uma tela entrega, levar em consideração fatores como, por exemplo, mas não limitado a relevo, o clima, se está chovendo, se não está chovendo, isso aí aumenta a insalubridade do ciclista, entendeu? Então, é uma coisa que a gente pensa que tem que ser levada em consideração quando vai definir um preço de tele-entrega, principalmente o relevo, porque subir lomba de bicicleta é diferente de subir de moto, e isso é uma coisa que as pessoas que trabalham de bicicleta entendem, enxergam que é um fator que deveria aumentar o preço de uma tele-entrega, por exemplo, mas como é que você calcula isso? Como é que você enxerga num mapa, num sistema de entrega de delivery tradicional, que usa distância euclidiana de ponto a um ponto, quantos quilômetros dá, ou nem isso, ou nesse bairro o preço é tal, como é que a gente aprimora a precificação dinâmica, né? E aí foi isso, num brainstorm de como é que nós vamos resolver esses problemas, apareceu o Climobai, que era um projeto que já existe, tá no GitHub, tem código de mais antigo lá, da primeira pessoa que começou a fazer o Climobai, que já era tudo licença livre, né? E a gente tá dando seguimento, partindo do que já foi feito, né? Da documentação que já existia, das experiências, o que deu certo, o que não deu certo, e tamo continuando isso aí. É, e aí o nosso, o nosso, o nosso slogan, vou dar o spoiler aqui, que a gente tá pensando é que não tem teleentrega de almoço grátis, né? Que é isso. Alguém poderia dizer, ah, mas isso aí não existe, né? A pessoa que vai pedir comida num aplicativo vai, vai pagar o preço que ela acha que vale uma teleentrega e não tem essa história de, ah, vai aumentar o preço porque tá chovendo, porque tem lomba. Mas, a realidade do ver livre não é essa, né? O público, né, tem uma exigência maior, né? Tem uma, uma, uma consciência suficiente que tem como explicar o que tá acontecendo ali, que é uma pessoa de bicicleta que vai entregar, o público valoriza esse tipo de coisa, entendeu? Então, é perfeitamente possível introduzir essas ideias aí, né? E eu tava falando que a gente teve essa experiência porque a gente tem um restaurante vegano também, aqui em Porto Alegre, que é no mesmo lugar onde fica o escritório do VLivre, e a gente teve a experiência ali com com outros aplicativos de entrega que usavam pra entregar comida de bicicleta, né? E os próprios ciclistas que trabalhavam com aquilo ali mostravam pra gente, a gente tinha tudo, né? Eu era o restaurante, o estabelecimento, né? Eu tinha contato com os entregadores e com os clientes. A gente conseguiu ver a cadeia inteira e perceber os problemas, as reclamações, o que as pessoas acham que tem que mudar, que deveria ser melhor. E foi daí que veio a inspiração pra atender essas demandas. Então, é tudo buscando atender demanda real e resolver os problemas do dia a dia das pessoas. esse terceiro projeto que tem as fotos aí, isso se chama cromatograma. São cromatogramas de solo e do alimento. Esse projeto a gente está desenvolvendo com o intuito de fazer a rastreabilidade dos alimentos. Esse desenho funciona mais ou menos como uma impressão digital do alimento. Ele é feito através de uma alquimia, né? Então, precisa do filtro, precisa de alguns elementos químicos, uma amostra, que poderia ser a amostra do solo ou a amostra de um alimento. E, a partir disso, ele faz um desenho. Esse desenho, ele consegue mostrar todos os minerais e toda a atividade biológica da terra ou do alimento. Esse cromatograma, eles já são uma... tecnologia bem antiga, na verdade, mas ainda não popular. A gente quer trazer isso para a evidência e, através desses desenhos, a gente consegue descobrir, vamos pensar assim, um jeito mais... mais o resultado, a pessoa chegar na feira, ela não vai precisar mais perguntar para o agricultor se aquele tomate é orgânico ou não. Ele vai ter um cromatograma ali ou ela vai poder chegar em casa, fazer um cromatograma e identificar que aquele tomate ali é o mesmo, tem o mesmo cromatograma de outros tomates que são orgânicos, que foram plantados na época certa. A partir do momento que, digamos, a gente faz um cromatograma de um tomate que tem algum defensor agrícola e a gente descobre que aquele dentezinho ali, quer dizer, o defensor AL509, quando tiver um cromatograma, ele vai mostrar aquilo. o que a gente está fazendo hoje é construindo um banco de dados desses cromatogramas que já são feitos por muitos agricultores, inclusive na feira de Porto Alegre aqui na Liga do Bonfim, que é a maior feira da América Latina de comida orgânica, feito por produtores mesmo. Então, muitos produtores já têm feito esse processo e a gente está desenvolvendo uma tecnologia para sistematizar isso. Então, a gente pegar um banco de dados, maior banco de dados possível, analisar quais as diferenças, o porquê das cores do cromatograma, o que cada cor quer dizer. A gente já está em um estudo bem adiantado em cima disso. O que a gente precisa mesmo agora é desenvolver a parte de TI mesmo, que é o código. Que é um código que vai interpretar esses cromatogramas e vai dar talvez uma nota para eles, ou vai mostrar qual é a qualidade daquele alimento de verdade. Então, a gente consegue realmente, digamos, se um alimento, a gente for tirar um cromatograma quando ele nascer, quando ele for plantado, por exemplo, vamos tirar um cromatograma. Quando ele for colhido, tira um cromatograma. Quando ele for entregue na casa, sei lá, no supermercado, faz um cromatograma. E quando chega na pessoa, a pessoa vai comer, faz um cromatograma. Se a gente tiver isso, a gente consegue saber exatamente que aquele alimento é aquele alimento. é realmente isso, é uma versão digital. Não é algo fácil de ser burlado e também não é uma média, como normalmente é feito. Por exemplo, vamos fazer a restabilidade dos alimentos, bota um QR Code na caixa e vai tentar restabilizar a caixa. É mais ou menos. A gente vai conseguir saber a qualidade do alimento, quanto ele tem de poder nutricional. E isso nos chamou muita atenção quando a gente descobriu essa tecnologia do cromatograma. A gente já está fazendo isso em alguns produtores, já ensinando, inclusive, a como fazer. E a gente está agora nesse momento mesmo de começar a desenvolver o software. O que seria isso? A gente teria um banco de dados dos alimentos do mundo inteiro. Então, por exemplo, como é que eu posso plantar uma couve? A gente vai conseguir descobrir através de um cromatograma da couve quais são os elementos que a couve precisa, quando ela precisa ser plantada, quando ela pode ser colhida, o tempo. Então, os agricultores, inclusive, vão poder olhar esse banco de dados e aprender um com o outro. É um projeto que ainda não tem um pitch. Posso até estar falando ele de maneira bem embaralhada para vocês, justamente porque é isso, ele é muito embrionário e ele é muito profundo, muito profundo mesmo. Mas, a curto prazo, o que dá para entender é isso. A gente consegue, através dessas mandalas, descobrir qual é o poder nutricional do alimento, qual é a verdade daquele alimento, de onde ele veio. E a gente tendo, digamos, um cromatograma do solo também, a gente pode conectar o solo ao alimento e realmente fazer uma rastreabilidade verdadeira das coisas. Então, é um projeto que tem bastante tempo ainda de caminhada, mas o que a gente vê é que o principal a gente já tem, que são os agricultores que já entendem essa tecnologia muitas vezes, gostam, acham legal por uma maneira prática de ver o que eles estão plantando. Então, a gente pode fazer um cromatograma de várias partes do solo dele para mostrar, olha aqui, esse teu solo está deficitário, esse teu solo está rico, esse aqui a gente pode plantar esse tipo de alimento. Então, a gente quer também, o VLibre também sempre teve esse intuito de ajudar a alimentação consciente, produção local, agricultura familiar e com essa tecnologia a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira prática. Então, mais uma vez, o VLibre sendo o outro lado da história, ao invés da agroindústria, da indústria, do convencional, da soja, desse plantio que hoje acontece, a gente está trazendo outra ideia de fortalecer a agricultura familiar que até então não recebe tanto investimento. Investimentos são muito mais dados a grandes indústrias que querem, daí sim, tratores e tudo mais, fundos de verbas, tem verbas para tudo para poder fazer esse tipo de cultivo. Já a agricultura familiar, que 30% da nossa alimentação é vinda deles, não tem tanto esse apoio. E o VLibre quer dar esse apoio e esse projeto está sendo incubado no VLibre, mas não tem nada a ver com o aplicativo em si, de a gente explorar comercialmente. Esse projeto, na verdade, não tem nenhum fim lucrativo. Ele realmente é para a gente poder rastreabilizar os alimentos e mostrar para as pessoas o que elas estão comendo. Porque é isso, por ser vegetariano, a gente sempre está pensando nisso, do que eu estou me alimentando. E a carne é só um detalhe, eu acredito nisso, é uma alimentação saudável, está muito além de você escolher os ingredientes, é saber de onde vem mesmo, saber o que o seu corpo precisa, entender o seu corpo. Então, é isso, a gente conseguindo que as pessoas saibam o que elas estão se alimentando, eu acho que é um momento de despertar, e aí sim, as pessoas vão estar mais próximas do nosso universo. É um projeto bem audacioso, muito tempo de desenvolvimento, com certeza, mas já existem empresas que fazem projetos parecidos, de rastreabilidade dos alimentos, e até então, a gente não viu nenhum tão verdadeiro, ou tão completo, quanto esse dos cromatogramas. Isso. De onde é que saiu essa história? A gente que começa a perceber, ainda mais quando o cara não come carne, a exigência da alimentação começa a se tornar cada vez maior. E a gente já está em um nível que a gente consegue comer uma cenoura que é orgânica, que foi colhida no mesmo dia, e comer uma outra coisa que está há muito tempo no supermercado, ou tem agrotóxico, e consegue sentir na língua já, e depois no organismo, que aquilo ali alimenta muito menos. Entendeu? Tem uma diferença significativa nisso. e aí tu vai para a metodologia ortodoxa de como é que tu mensura isso. Como é que funciona um selo de alimento orgânico? Como é que funciona o... Como é que tu certifica que alguma coisa é orgânica ou não? Tem alguma organização que inventa lá um selo, normalmente a pessoa tem que pagar para obter o selo, ou se é um órgão governamental tem uma fiscalização em cima disso, mas basicamente vai alguém lá na propriedade da pessoa, faz uma amostragem, decide que tanto por cento da matéria-prima é orgânica. É isso aí. Para resumir, no final das contas, é aquela coisa do... Eu faço de conta que eu sou certificado e tu faz de conta que me certifica. E é o tripé do Paulo Freire, né? Tem um cara que é o corrupto aqui, que é o que dá a certificação, tem outro cara que se corrompe por consequência disso, que é o que recebe e tem um otário que é o consumidor que sustenta isso tudo, que acredita que aquilo ali é de verdade, né? Então como é que tu elimina a corrupção desse meio, né? A gente é muito preocupado com a corrupção. A história da presticação dinâmica das bicicletas vem disso também. Fomos pesquisando, o que a gente faz? Bota uma estação meteorológica na propriedade, mas aí como é que a gente garante que aqueles dados foram coletados naquele momento? Ah, vamos mandar para uma blockchain. Beleza, vamos ficar mandando dados dos alimentos para a blockchain, mas como é que a gente vai saber a hora que o alface nasceu ou coisa assim? Aí a gente descobriu a cromatografia, que é basicamente isso. Tu consegue ver retroativamente a história do solo e do alimento e é um processo analógico, mas tu consegue transformar num mapa de cor que tu consegue escanear depois e digitalizar isso. E aí vem disso aí a necessidade. A gente tem como fazer um, não é só um selo de que aquilo ali realmente é aquilo que está dizendo ali e contar toda a história do alimento, retroativamente. mas também a natureza desse projeto é necessário que todas as informações que inundam um banco de dados público aberto, pode ser uma blockchain pública e aberta, por exemplo, e que isso aí também é material para as pessoas, os agricultores conseguirem ver ah, olha aqui, eu não precisei usar agrotóxico aqui, fiz isso, isso e isso, deu uma estação de chuva em Porto Alegre naquela época e o tomate conseguiu nascer mesmo assim, porque eu tomei esses cuidados, coloquei o adubo nesse tempo, esperei a terra absorver o adubo ali e plantei o material nesse momento, colhi aqui, entendeu? Isso é conhecimento aberto também, mas é tudo no objetivo de conseguir ter uma alimentação saudável. Bom pessoal, eu acho que está acabando o nosso tempo, acho que o grande objetivo do que a gente veio contar para vocês é um pouco do trabalho que o VeioLivre está fazendo em cima desse tema do software livre, então já faz parte da cultura da empresa pensar assim, a gente está em transição então de liberar o código até o final do ano com as licenças que a gente está estudando, a gente tem esse objetivo de até agosto lançar a operação das bicicletas com o ClimaBike e esse projeto da restriabilidade dos alimentos a gente está trabalhando nele mas é como eu comentei provavelmente ele é um projeto sem fim mas a gente acredita que também até o final do ano consegue já lançar pelo menos uma versão beta do que ele pode ser então da parte de sistematizar esses materiais porque isso vai continuar sendo feito mas a gente é isso, a gente não quer perder esse conteúdo e gostaria de agradecer a participação de vocês e gostaria também de falar um pouco assim nesse intuito do VLivre mesmo vamos pensar melhor no que a gente está se alimentando no que a gente está consumindo não só alimento mas tudo que o nosso dinheiro traz a gente tem o dinheiro eu acho que é um poder muito grande de poder comprar algo só que dificilmente a gente consegue pensar na repercussão disso e eu quero dizer que o VLivre pensa sim na repercussão de tudo que entra para dentro da nossa empresa e tudo que a gente também fortalece e eu acredito que a gente unidos com transparência e verdade vai realmente construir um mundo melhor muito obrigado não sei se tem perguntas a gente fica à vontade cromatograma cromatograma de croma tu pode pegar um solo que não é entendeu compra solo com NPK no supermercado botar solo com NPK vai sair uma merda mas enfim pega um outro faz um cromatograma de outro alimento e mente que isso é possível então por que quais são os mecanismos que estão em em ação para evitar esse tipo de coisa isso fortalece a ideia de colocar os dados todos numa blockchain porque fica mais fácil de implementar um método de validação entendeu mais gente fazendo cromatograma do mesmo solo do mesmo alimento se eu tiver um incentivo para um agricultor de permitir e até incentivar as pessoas que vão lá e façam um cromatograma do solo dele vejam na prática que é aquilo ali mesmo então quanto mais pessoas forem lá fazer a cromatografia daquele solo ou daquele alimento a informação começa a ter mais valor entendeu que uma coisa é tu dizer que aquele ali é o teu solo outra coisa é eu ir lá também aí o outro amigo vai entendeu aí tu começa por que esse cara não deixa ninguém fazer cromatograma do solo dele entendeu aí só para encerrar isso é factível porque a comunidade envolvida nisso tem essa policiamento assim já naturalizado a comunidade vai ter mais dificuldade vai ter mais dificuldade Obrigado.